O santo de casa faz milagre sim, o Jorge que o diga. Este é o paulista Jorge Arias se preparando para mais uma sessão de musculação. Depois do aquecimento é hora de trabalhar todos os músculos, sempre sob os cuidados de um especialista e sempre levando as repetições ao limite. O treino de musculação agora eu estou fazendo três vezes por semana, eu fazia todo dia. Só que como eu já atingi a massa muscular ideal que eu queria, então agora estou fazendo três vezes por semana para manter, para a gente ter força, para ter uma explosão muscular. Então eu faço três vezes por semana a musculação. Dos aparelhos, ele segue para a esteira. O ritmo é forte. Quem precisa de fôlego como ele não pode amolecer. O treinamento da esteira eu faço, a velocidade dela é 10 km por hora, eu faço uma média de 30, 40 minutos. Então ela é diferente de correr na rua, ela absorve o impacto e eu mantenho uma velocidade só. A esteira é todo dia, a corrida é todo dia. Às vezes eu faço uma variação, vou fazer tiro, é sprint que fala na rua, de 100 metros, 400 metros, para trabalhar a explosão. Da esteira para a piscina. Para soltar os músculos, Jorge Arias faz os quatro estilos. O exercício na água mantém a condição aeróbica e previne as lesões. Eu nado todo dia, são cinco vezes por semana. Me dedico 40 minutos dentro da água. Na volta para casa, mais corrida. Desta vez na rua. E na garagem do sobrado da família, marretadas num pneu de caminhão. Fonte de resistência e muita força. No segundo andar, Jorge completa seis horas de treinamento diário. Apesar dos violentos chutes no saco de areia, dignos de um lutador de full contact, seu esporte é outro. Eu luto boxe, eu sou pugilista. E não é qualquer pugilista. Aos 24 anos, Jorge Arias é o quinto colocado no ranking da Associação Mundial de Boxe, com apenas dois anos de profissionalismo. O pai, Santo Arias, é também o técnico e mentor do seu interessante método de treinamento. É o que ele chama de boxe moderno. O boxe moderno é o dia a dia nosso. Porque tudo que o Jorge faz, perna, tudo, natação, é dirigido para o boxe. Musculação, dirigido para o boxe. E dá nesse resultado que vocês estão vendo por aí. Os resultados são ótimos. Os cinturões e os troféus são os símbolos de muitos títulos. Paulista, latino-americano, brasileiro, agora dia 30. E a gente vai tentar ganhar o brasileiro dos pesados, futuramente, se você quiser. E os métodos pouco convencionais de preparação continuam. O treinamento de Jorge Arias também é único em outro aspecto. Ele não treina no ringue, não usa sparrings, só passa pelas cordas na hora de lutar. Quando eu conto para as pessoas, as pessoas de fora, que vêm de outros países, que o Jorge não faz luva, não usa sparring, fica uma coisa muito complicada na cabeça deles, que é uma coisa que não existe. Porque pancada a gente nunca vai pegar resistência tomando pancada. Todo dia, se você tomar pancada, todo dia você vai sentir a pancada. Então, o trabalho do meu pai é excepcional. A gente faz um trabalho de escolinha, de ataque, de defesa, mas tudo dirigido. Aí, se tiver que tomar, toma só na luta. São 16 lutas, 16 vitórias. Conta-se nos dedos dos golpes que o Jardim levou até hoje, isso é importante para mim. E passar essa imagem do boxe moderno para as escolas, para as crianças. Porque o cara, para fazer o trabalho de boxe, não precisa tomar pancada. Ele tem que aprender defesa e ataque. Em família, Jorge Arias vai continuar fazendo o que ninguém faz. Para conquistar o que poucos conquistaram. Eu sempre sonhei em ser campeão do mundo. Mesmo porque era um sonho do meu pai também, eu quero realizar as duas coisas juntas. Ficamos por aqui. A gente volta nesta segunda às 11 da noite. Até lá. Tchau, pessoal. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal